Realmente, todo mundo estava dando o seu melhor, estamos trabalhando horas e horas por dia, guardando cedo, dormindo tarde, realmente comendo o joguinho pra gente realmente conseguir demonstrar pra vocês a CNB que vocês merecem. Em paralelo, eu vou continuar focando no meu desenvolvimento pessoal e no meu desenvolvimento profissional, né? Streamando, vou voltar a streamar um pouquinho mais. Eu vou continuar me dedicando de coração pra esse universo dos esportes, dos jogos eletrônicos, que é a minha paixão, superando todos os obstáculos que surgirem realmente, porque isso faz parte do jogo e da vida em si. Então, vem pro pai, vamos CNB e tamo junto. Gente, obrigado por todo o apoio e é isso. Foi jogar o CBLOL, viu que era uma merda. Jogar o CBLOL, né? Aí olhou e falou, desenvolvimento profissional. Vamos voltar. Aê, estrezinha. Moleque, eu sempre falo, velho. Jogar o CBLOL é uma merda. Apoiado, Raquinho. Tamo junto. Volta pro pai, caralho. Jogar o CBLOL é um lixo, filho. Jogar o CBLOL é um lixo. Bora fazer stream, gritar brau e chama no Desk. Uhul. Mano, cus seus filha da puta. 18 minutos e o Kai não virou nada. Parece eu morando nas casas dos meus pais. Às 25 não virei nada. Caralho, é real. Agora que eu vi. Caralho, que bosta. Caralho, que merda, velho. Caralho, esse moleque que fez esse comentário. Meu Deus, moleque. Ah, lá, lá, virou. Só porque a gente falou. Virou azul ainda. Relaxa, a gente é dele. Regras foram feitas para serem quebradas. Igual prédios. Ou pessoas. Chega. Chega de tweet por hoje. Chega de tweet por hoje. Chega de tweet por hoje. Chega, chega, chega. Vou ver ali se tem um suco de pera. Chaco. Mano, o Chaco caiu, velho. Chega de tweet por hoje. Falou. Ele mata o cara. Ele mata esse maluco desse. Caralho, moleque. Ai, melhorou, mano. Uh, 15x1. Agora sim, pai. Tome maço. Eita, porra. Tome maço. Corre, viado. Corre, corre, corre. Tem a Katerina aqui, viu? Que boa, deixa eu ver. O que? Que isso? Atravessou ela. Mano. Tenho W em 2 segundos. Que loucura, velho. Eu não sou prata. Tipo, pra eu estar acostumado a cair com os caras assim, velho. Meu Deus, o cara flechou. Like a God. Não tem flechou. Não tem flechou. O raio só pode ser muita zoeira mesmo. Meu Deus do céu. Cinco relógios, filha da puta. Quanto relógio, velho. Come ele pela parede. Come ele pela parede. Que isso? Ele puxou o cara. Que? Dá pra ver? Ah, certo. Tem quantos caras aí, velho? É um trio elétrico que tá na minha parede, velho? Tem o que? Sete pedreiros? Ou o Homem-Aranha reformando a fachada, velho? Porra, é um bloco de carnaval de pedreiros reformando a sacada. Pois é, eu acho. Oh, que killzinha de graça. Caralho, mano. Joguei muito agora, velho. Vem aqui, seu nojo. Vai morrer todo mundo. Cara, o pior é o roleplay máximo. Tá maluco, velho. Que porra é essa? Meu Deus, velho. Caralho, eu morri nessa milbaiada fodida, velho. Isso aqui é uma coisa que só quem é meio eco faz, ó. É uma jogada bem paciente, mas é uma coisa que só quem é meio eco faz. Vamos mostrar pra vocês, que é pra vocês terem uma noção, né? Da habilidade do moleque. Se liga só. Primeiro você vem aqui. Eu vou tacar o bagulho aqui e ir pra cima dele. Ele vai flechar e vai estar o Gragas lá. Joguei. HP do cara, velho. Eu ia perguntar qual a sua maior decepção, mas é chato perguntar isso. Não, mano, eu respondo de boa. A minha maior decepção é estar vivo. Eu vou pausar aqui e ver um vídeo enquanto você sentar. Ah, velho. Bom é, daivou o Draven, ele morreu, não pegou nem uma kill. E a Lulu pegou uma kill e morreu também. Aí deu bom. É que exigir que um daivou o Draven e ninguém morra já é... Sem, ó. O maluco tá muito forte. Eu estava tentando conseguir jobs, eu estava tentando reach out para diferentes programas de trabalho, e eu não posso te agradecer de nada. Nós estamos fazendo uma donação de R$25,000 para a escola para os incentivos para o programa de escola, que você está muito emocionado. Nós não somos nada sem as nossas mãos, então, obrigado. Você tem que se cuidar da sua mãe também, não importa o que você faz. É tudo que nós temos, você sabe? Confira-me, é o meu mundo também. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Mano, o clipe inteiro é uma parada foda. Mas essa parte aqui, esses últimos quase 20 segundinhos é o que quebra. Para quem não entendeu, falou aqui, a gente não é nada sem as nossas mães. Muito obrigado, tenho certeza, tá ligado, de cuidar da sua mãe. Nossas mães são, elas são tudo que a gente tem e, porra, minha mãe é o meu mundo, tá ligado? É isso aí. Falou de mãe, não dá, velho, não dá, velho. Falou de mãe, porra, falou de mãe, não dá não, velho. Como que eu não dei like nessa porra aqui, velho? Tchau. Tchau. Tchau.